Esses são os melhores ID's de Mandrake aqui no Brookhaven. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns ID's secretos totalmente atualizados aqui no Brookhaven. É isso mesmo, doido. Esses ID's aqui estão muito legais e eu garanto que vocês não vão se arrepender. E como vocês podem ver, mais uma vez eu estou aqui jogando com meus inscritos, cara. É isso mesmo. Se você quer fazer participação do vídeo, basta você comentar o seu nome aqui nos comentários que eu vou tentar aceitar todo mundo, beleza? E já tá todo mundo pedindo pra deixar o like, se inscrever no canal. Então aproveita aí, deixa aquele seu super like, se inscreva no canal se você for novo aqui e ative o sininho de notificação porque eu tô trazendo o skin de Mandrake e cria todo dia aqui no Brookhaven, cara. Ah, lembrando, a gente tá fazendo um sorteio aqui de uma perna de zumbi e uma perna de gelo totalmente grátis. Então no meio do vídeo eu vou deixar uma palavra secreta pra você comentar essa palavra e participar desse sorteio, beleza? E ó, tem até um guarda-costas aqui, cara. Aí sim, agora a gente tá bem protegido, cara. O guarda-costas é de graça. Aí sim, de graça é melhor ainda, né? Porque quem não gosta de coisa de graça, cara? E galera, olha só o tanto de gente aqui, ó. E a maioria dos meus inscritos estão usando a minha skin, ó. Essa skin aqui saiu ontem, se você quer aprender como que vira ela, cara. Só você ir no vídeo de ontem que você vai ver, doido. Olha isso, tem muita gente. Vamos ver o nome do pessoal aqui, ó. Pra gente tá dando um salve pra todo mundo, cara. Ó, vamos dar um salve primeiro pra esse rapazinho que tá pulando aqui. Vamos ver o nome dele. Ixi, agora eu já perdi. Ó, toda vez esse rapaz aqui tá me seguindo, cara. E eu não sei pronunciar o nome dele. Então um salve pro amiguinho que tá aqui. Eu acho que é Marcos o nome dele. Um salve pro Natan. Deixa eu ver esse outro aqui. Outro Marcos. O Renan também sempre tá me seguindo, tá jogando comigo. Ó, esse rapazinho aqui é novo. Eu nunca tinha jogado com ele. Então um salve pra você também, beleza? Eu não sei pronunciar o seu nome. Um salve pro Felipe que tá jogando com nós novamente. Ó, tem até o chefe da Turquia aqui, cara. Então um salve pro chefe da Turquia. Um salve pra geral que tá aparecendo aqui no vídeo. Eu gosto muito quando vocês aparecem. Porque fica muito mais legal o vídeo, beleza? Então já vamos começar a virar a nossa skin de Mandrake ali dentro da casa. Porque aqui fora já ficou escuro, cara. E eu vou dar um spoiler pra vocês. A cor da nossa skin é a cor dessas luzes aqui de fora, cara. É sério. Vai ficar muito, muito legal mesmo. Então já vamos vir aqui nesse tapete branco aqui, ó. Pra dar um destaque bem grande, cara. E o pessoal tá falando comigo e eu já falo com vocês quando você vai começar os ID's. Vou começar os ID's daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo. Então vamos encostar aqui no cantinho, ó. Eita, mas calma aí. Vocês não podem ficar na minha frente não, senão os ID's não aparecem. Aí. Agora vamos começar a tirar todos os ID's que a gente estiver usando. Eu vou tirar só o cabelo e a mochila, como vocês sabem. Se você estiver usando mais coisa, vocês remove tudo, beleza? Vamos começar agora a colocar o nosso primeiro ID, que basicamente é o 4903943314. Que é esse cabelo azul aqui, cara, que fica muito legal. Mas calma, a gente vai colocar um bonézinho por cima e vai ficar mais legal ainda. Feito isso, vamos colocar o nosso segundo ID, que é o 12661627019. Basicamente, cara, essa face fofinha aqui que fica muito, muito legal mesmo. Opa, galera. Vai um pouquinho mais pra trás, senão os ID's não vão aparecer. É isso, agora sim. Agora vamos colocar o nosso terceiro ID, que é o 11328196325. Basicamente, é esse boné azul que fica por cima do nosso cabelo e fica muito legal. Feito isso, vamos colocar agora o nosso quarto ID, que é o 4508443998. Basicamente, cara, esses brinques aqui, ó, que ficam no nosso personagem e dão destaque muito legal. Agora, o nosso quinto ID é o 11454488679. Basicamente, é essa sarna que fica no rosto do nosso personagem e fica bem legal também. E o rapazinho tá pulando bem na minha frente aqui, cara. Calma aí, doido. Vamos colocar agora o nosso sexto ID, que é o ID 1118846669. Basicamente, cara, é essa camisa preta e azul da Lacoste, que fica muito, muito legal mesmo, cara. Ó, tem até uns caras armados aqui dentro. Toma cuidado com esses rapazes aqui, viu, doido? É o Henrique, então toma cuidado aí, Henrique, com essa arma aí. Isso não vai atirar em todo mundo aqui, cara. Vamos colocar agora o nosso sétimo ID, que é o conjunto dessa camisa, que é o ID 11726816868. Basicamente, esses shorts aqui, ó, preto e azul, que combina bastante com a nossa camisa. Feito isso, vamos colocar agora a nossa corrente, que tô usando bastante ela, que é o ID 14618843468. Basicamente, essa corrente com S, cara, que fica muito, muito legal e fica bem top. Se vocês quiserem usar essa corrente aqui, que eu já mostrei em outro vídeo, vocês podem usar também, que vai ficar bem divertido, tá bom? Agora, vamos colocar o nosso nono ID, que é a mochila que fica nas costas do nosso personagem, que é o ID 4487802862. Basicamente, essa mochila preta aqui, cara, que todo mundo tá usando ela, tá vendo? Essa mochila preta aqui fica muito, muito legal mesmo. Feito isso, vamos colocar o nosso décimo ID, cara, mas tem muita gente na frente. Deixa eu virar pra cá e agora... Agora sim, né? Agora dá pra vocês verem. E o nosso décimo ID é o 702878264. Basicamente, é esse colete branco, cara, que fica muito legal. E cada ID que eu vou colocando aqui, eu tenho que esquivar das pessoas que estão entrando na minha frente, cara. Mas não tem problema, só de eu estar jogando com vocês, eu acho isso muito, muito legal mesmo. Agora, vamos colocar os nossos dois últimos ID, que um ID deles vai ficar aqui no ombro e vai dar um destaque muito legal pro nosso personagem, que é o ID 5067271347. Basicamente, é esse carinha que fica aqui no ombro do nosso personagem, estão vendo? Fica muito, muito, muito legal mesmo. Feito isso, a gente já pode colocar o nosso último ID, cara. O nosso último ID, eu acho que é um charminho especial do nosso personagem, que é o GTR. A chave... GTR que eu falo, é... como que eu posso explicar pra vocês? É a chave do carro. É isso, a chave do carro que fica pendurada aqui na cintura do nosso personagem, que é o ID 1412-94-53-337. Basicamente, essa chave GTR aqui, ó, fica muito, muito legal e combina bastante pro nosso personagem. Agora, pra essa skin ficar mais legal ainda, eu vou estar colocando a perna de gelo e a perna de zumbi nela. Vocês vão ver a diferença que dá, cara. Então, pera aí que eu já volto. E pronto, galera. Esse é o resultado do cara skin com a perna de gelo e a perna de zumbi. É sério, deu uma nota de 0 a 10 pra essa skin aqui, porque ficou muito, muito legal mesmo. Ah, tava quase esquecendo, a gente tem que vir aqui e tá mudando a cor do nosso personagem pra essa, pra tá combinando com a face e fica muito top skin. Feito isso, vamos vir aqui e tá colocando esse estilozinho aqui, ó, de ficar parado, que fica bem divertido com essa skin. Tá vendo que a postura dele fica mais forte, cara? Fica muito legal, ó. Essa skin rosa aqui também é o que fiz, cara, e eu gosto bastante dela. Galera, e é isso. Basicamente, essa é a skin azul que eu montei pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, cara. E se vocês gostou, não esquece de deixar aquele seu super like e se inscrever no canal. Vamos começar a virar a nossa skin agora, galera. E a primeira etapa, a gente vai remover todos os itens que a gente estiver usando. Eu só tô usando o cabelo e a mochila, então só vou remover esses dois. Se você estiver usando mais coisas, você vai remover elas também, beleza? Agora a gente já pode começar a colocar os nossos ID, galera. E o nosso primeiro ID, basicamente, é o ID 14908255449. Basicamente, é esse cabelo branco, cara, que fica muito legal, fica tampando o olho e eu gosto bastante dele. Feito isso, vamos colocar o nosso segundo ID, que é o 12661627019. Basicamente, é esse rosto fofinho, cara, que fica muito, muito, muito legal mesmo. Agora, galera, vamos colocar o nosso terceiro ID, que é a parte de cima do cabelo do nosso personagem, que é o ID 11328201635. Basicamente, é esse boné branco, cara, que encaixa aqui no meio do cabelo e fica super, super legal mesmo. Feito isso, a gente já pode colocar o nosso quarto ID, que é o 4508445398. Basicamente, é esse brinco aqui de diamante que fica na orelha do nosso personagem, que fica muito, muito, muitíssimo legal. Feito isso, vamos colocar agora o nosso quinto ID. Eu acho esse ID aqui muito legal e dá um charme muito top para a nossa skin, galera, que é o ID 4904032037. Basicamente, é essa rede aqui que fica na face do nosso personagem e fica muito divertida, cara. Nem dá para perceber direito, só se você chegar muito perto, mas é muito importante que você coloque esse ID. Feito isso, vamos colocar agora o nosso sexto ID, galera. Basicamente, é o ID 9852033372, que é essa camisa branca da Lacoste, que para combinar com ela, a gente vai colocar outro shorts branco aqui, que fica muito legal. Eu estou achando que esse rapazinho aqui é meio escrito, ele parou bem na frente aqui, mas vamos continuar virando a nossa skin, cara. Eu já falo com você, doido. Espera aí. Agora, eu acho que a gente está no nosso sétimo ID, que é o 5069062361. Basicamente, é esse shorts branco aqui, cara. E esse rapazinho está falando que é meu fã, eu falei para ele. Eu acho que ele é o João, cara. Ele deve ser meu inscrito, que acabou de me seguir. Eu vou falar com ele aqui rapidinho. Espera aí, galera. Olha, eu já mandei aqui para ele. Oi, eu que sou seu fã. Olha, galera, eu mandei para ele, para ele mandar um oi para o vídeo. E ele perguntou onde estava meu amigo GD. Vamos esperar aqui para ver o que ele vai falar, cara, para a gente estar continuando a virar essa skin, cara. Olha, ele falou que massa que vai aparecer. Eu vou mandar uma carinha de feliz e vou continuar gravando aqui, cara. Senão, esse vídeo vai ficar muito longo. E daqui a pouco, eu já falo com ele, beleza? Então, salve, João. Se inscreve aí no canal, cara. Já está pedindo para se inscrever no canal e deixar o like. Eu vou continuar virando essa skin aqui. Daqui a pouco, eu falo com ele, beleza? Então, vamos vir aqui. Está começando a colocar agora os outros itens do nosso personagem. Que o próximo ID é, basicamente, um dos itens mais importantes, que é o colete, que é o ID 7028-78-2064. Basicamente, esse colete branco aqui, galera. Se você olhar de perto, você percebe que ele está aqui. Mas se você olhar de muito longe, nem parece, cara. Feito isso, vamos colocar agora o nosso nono ID. E, aparentemente, o João está colocando alguma coisa aqui. Se inscreve e deixa o like. É isso aí, galera. Se inscreve e deixa o like para ajudar o Brão, beleza? Vamos colocar agora, então, o nosso nono ID sem enrolação, que é o 4566-94-81-70. Basicamente, essa mochila branca que fica nas costas do nosso personagem. Fica muito, muito, muito legal mesmo. Depois que a gente colocar essa mochila, a gente vai colocar essa corrente aqui, que fica bastante legal também, que é o ID 1461-88-43-468. Que é essa corrente aqui, cara. Escrito um S de super. Fica muito, muito top mesmo. Feito isso, vamos colocar o nosso último ID até que enfim, que é o ID 1145-44-88-679. Basicamente, cara, essas pintinhas que ficam na face do nosso personagem e fica muito legal. E, galera, lembra que eu falei para vocês do sorteio da perna de gelo e da perna de zumbi? Então, eu vou estar colocando elas aqui, então acompanha aí. Enquanto eu coloco elas, eu vou falar para vocês a palavra-chave para você estar participando desse sorteio, beleza? E a palavra secreta que eu falei para vocês, galera, é gelo. Então, comenta bastante aí e vamos voltar para o vídeo. E pronto, galera. Já coloquei a perna de gelo aqui e a perna de zumbi. Como vocês podem ver, a skin fica muito, muito, muito legal mesmo, cara. Essa skin aqui com a perna de gelo e a perna de zumbi fica nota mil, cara. Comenta aí nos comentários uma nota de 0 a 10. E como vocês podem ver, já tem um outro rapazinho aqui, ó, pedindo para eu adotar ele. E dessa vez, eu acho que não é inscrito meu, mas olha só, cara. Ele está com a mesma camisa do João e a gente está com as três camisas iguais e as três skins parecem iguais também, né, doido? Enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, não esquece de deixar aquele seu super like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque a gente traz skin de Mandrake e cria todo dia aqui no Brookhaven. Cara, e comenta bastante aí e marca um amigo seu para você estar participando desse sorteio, porque vocês não podem perder essa perna de gelo, essa perna de zumbi aqui, porque fica muito legal o nosso personagem, olha só, cara. Aqui no sol, essa skin aqui está brilhando até mais, doido. Ficou bem mais legal aqui no sol do que lá dentro da casa, né, doido? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal igual o João está pedindo. Não esquece de ativar o sininho de notificação, porque eu trago skin de Mandrake todo dia aqui. E, ó, essa skin aqui eu que criei também, viu, doido? Mas, enfim, galera, agora vamos para a parte dos salves, beleza? Essa é a hora do salve, como vocês sabem, eu estou mandando um salve para todos os meus inscritos que estão comentando. Então, para você receber um salve, basta você comentar nesse vídeo que eu vou estar postando aqui, porque no vídeo seguinte eu posso deixar um salve para você, beleza? Então, deixa eu ler aqui alguns comentários, ó. Um salve para a Júlia, um salve para a Gisele, um salve para a Juliana, um salve para o Cebolinha que está comentando em todos os vídeos. Então, salve Cebolinha, espero muito que você esteja gostando. Um salve para o Carlinho que comentou aqui e pediu um salve. Para o Coxinha que é o nosso novo inscrito, para o Yuri, para a Leal, para o Davi, para o Enzo que está falando que é meu fã e eu que sou seu fã, Enzo. Um salve para o Samuel também, deixa eu ver mais uns comentários diferentes aqui. O Eduardo, o João Pedro e também vou mandar um salve para o João que me seguiu aqui. E para esses outros dois inscritos aqui, cara, que estão participando do vídeo. Então, se você quer participar, comenta seu nome aí e comenta também no vídeo para você receber um salve, beleza? Então, até o próximo vídeo, um beijo, um abraço, Dubrão, fui!